Sabe, eu sei e creio que você entrou por essas portas atrás de uma informação. Uma informação que pode mudar a sua vida. Uma informação que pode corrigir a sua trajetória. Informação é muito importante e ela precisa vir de uma fonte confiável. A informação existe para tirar uma dúvida, a informação existe para esclarecer um problema. E eu creio que a palavra de Deus, que é poder, Kismil Sarrosch, vai trazer a boa informação para você. A informação do céu. A informação que vem de uma fonte verdadeira, de uma fonte confiável, de uma fonte eterna. No capítulo 18 do livro de 1º Reis, diz assim, E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias. Quando diz a palavra do Senhor veio a Elias, é porque a informação do céu chegou a Elias. E essa informação do céu era para trazer uma transformação na terra. E no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Cabe, porque darei chuva sobre a terra. A necessidade naquele momento, a maior necessidade daquela nação, naquele momento, era de água. Eles precisavam de água, a fome era extrema na terra. E Elias vai até a Cabe, apresentou-se a Cabe, porque a fome era extrema. No versículo 3, diz assim, E a Cabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Nesse texto aparecem três personagens, que tratam a informação de maneira diferente. Que pegam a informação diferente. Por isso que é muito importante você obter a informação da fonte certa, da fonte correta. E ter também a capacidade, não tão somente de interpretar essa informação, Mas de fazê-la corretamente, para que você possa tirar bom proveito dessa informação. Que é o milagre que o povo precisava. O povo precisava de um milagre, chuva sobre a terra, água sobre a terra. Mas antes do milagre acontecer, esse primeiro personagem, Elias, Que tinha informação, a informação do céu, disse que haveria chuva sobre a terra. Mas o segundo personagem, o personagem, o Acabe, o rei Acabe, Ele, junto com Obadias, o seu mordomo, a pessoa mais importante no seu reino, Sai para buscar água, para procurar água. De forma natural. Acabe disse assim para Obadias, Você vai para uma região, e eu vou para outra região. Acabe era um homem que seguia Deus, mas não tão muito. Seguia Deus, mas nem tanto assim. Seguia Deus, mas também seguia outros senhores. Seguia Deus, mas também seguia Baal. Servia Deus, mas também servia Baal. E Acabe vai buscar água de forma natural, procurando na terra. O Obadias, seu mordomo, era um homem também que servia a Deus. Um homem até zeloso com as coisas de Deus. Quando houve a perseguição de Jezabel, que era esposa de Acabe, Sobre os sacerdotes, Ele escondeu cem sacerdotes, e alimentou esses sacerdotes com pão e água. Ele era um homem temente a Deus, zeloso com as coisas de Deus. Porém, não tinha atitude espiritual. Não tinha uma vida espiritual. E também, por não ter vida espiritual, não tinha informação do céu para a sua vida. E também foi buscar água de maneira natural. Infelizmente, tem muita gente assim, que vai buscar as coisas de forma natural. Não tem a informação do céu, só tem a informação da terra. Só busca a informação da terra. E é interessante que Acabe foi para um lado, Obadias foi para o outro lado. Mas quando Obadias, que era um servo de Deus, temente a Deus, Encontra com Elias, que tinha a informação do céu, ele ficou assustado. Por quê? Porque Elias disse para ele assim, Vai a Acabe e diz que eu quero encontrá-lo, porque Deus vai trazer chuva sobre a terra. Obadias disse, mas como vou fazer isso? Se eu fizer isso, ele vai me matar, porque ele tem te procurado por toda a terra. Por quê? Porque Acabe responsabilizava Elias pela falta de água. E de fato, em parte, ele tinha razão. Porque no capítulo 17, Elias tinha profetizado que não haveria chuva sobre a terra por três anos e meio. Era o juízo de Deus. Era a informação do céu para Elias para a terra. Esse juízo tinha uma finalidade. Consertar o que estava errado. Amado, toda vez que Deus profere um juízo, na verdade, Às vezes, na maior parte do tempo, é para consertar algo que está errado. E Acabe diz para, quando encontra com Elias, e diz assim, És tu o perturbador de Israel? E Elias diz, eu não. Você e sua casa é que tem causado tudo isso. É por causa de vocês que isso está acontecendo. Porque vocês deixaram os caminhos do Senhor e foram atrás dos caminhos de Baal. Por isso o céu se fechou numa chuva sobre a terra. E nesse momento, Elias fala para Acabe assim, Fazem-me fazer o seguinte, E interessante que, Elias, Era um profeta bem corajoso. Ele tornou-se corajoso. Depois que ele encontrou com a palavra de Deus. Todo encontro com a palavra de Deus, com a informação certa, Torna a pessoa corajosa. E, ele falou assim para Acabe, Vamos fazer o seguinte, Vamos para uma luta. Vamos para um desafio. Vai lá, pega os profetas de Baal. Manda eles fazerem um altar. Construir um altar. Por quê? Porque o povo estava titubeando em dois pensamentos. Não sabia se Baal era de fato o Senhor, Ou Jeová era de fato o Senhor. Estavam servindo a dois senhores. E não tem como servir a dois senhores. Há de agradar um, desagradar o outro. Faça aí um altar. Manda os profetas de Baal fazerem um altar. E o Deus que responder com fogo. Este é o verdadeiro Deus. Amado, para que haja chuva sobre a terra. Porque você precisa dessa informação. A informação que vem do céu para a terra. A informação que vai transformar a sua vida. A informação que vai de fato mudar As circunstâncias adversas que você está vivendo. É a informação do céu. É ela que muda. É essa a informação que você precisa ter. É essa a informação que você precisa passar para o seu vizinho. Dizer para ele. Olha, o milagre que você precisa para restaurar a sua família. Vem da palavra de Deus. Vem do céu para a terra. O milagre que você precisa para curar o seu filho. Para curar a sua filha. Vem do céu para a terra. O milagre que você precisa para restaurar a sua vida financeira. Vem do céu para a terra. Nós precisamos buscar a informação certa. Da fonte certa. É ela que muda a situação. É ela que opera o milagre. Quando a informação vem do céu para a terra. Mas para que isso aconteça. Era necessário. A restauração do altar. Elias diz. Faça aí. Os profetas de Baal. O altar deles. E eu vou fazer o meu. O Deus que responder com fogo. É o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal. Foram lá. E fizeram o seu altar. Colocaram o sacrifício. Ficaram desde a manhã até a tarde. Invocando a Baal. Se cortaram. Sangraram. Mas nada aconteceu. Não houve resposta do céu. Elias ainda zombava deles. Grita mais alto. Quem sabe Baal está dormindo. Distante. Mas nada. Aconteceu. Aí no versículo 30 do capítulo 18. Elias fala para o povo. Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E restaurou. O altar do Senhor. Que estava quebrado. Tem uma tradução que diz. Estava em desuso. Tem outra que diz. Em ruínas. E na verdade. Tudo que fica em desuso. Fica em ruínas. Estava em ruínas. Porque havia um outro altar. Na vida deles. Eles não estavam. Usando. A informação que vem do céu. Não estava buscando. A direção da palavra de Deus. E a mensagem que eu quero trazer hoje. É essa. Você precisa. Da informação do céu para a sua vida. Mas para que isso aconteça. Você precisa primeiramente. Restaurar o altar. O altar. O altar que Deus responde. O altar que Deus fala. E eu quero falar sobre três altares hoje. O primeiro altar. É o altar da direção de Deus. Quando Noé. Depois que saiu da arca. Deus disse que haveria chuva sobre a terra. De tal forma. De tal maneira. Que provocaria um dilúvio. E toda a terra seria consumida. Toda a terra morreria. Mas quem estava na arca. Sobreveria. E Noé. Quando sai da arca. Ele depara com um mundo novo. Uma situação nova. Tudo novo. Tudo estranho para ele. E ele não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir. Não sabia que atitude tomar. Mas o que ele faz. Ele constrói para ele um altar. Um altar para Deus. Na verdade. Buscando a direção de Deus. Para essa nova vida. Amado. Nós precisamos. Edificar esse altar. Na nossa vida. O altar da direção de Deus. Que vem através da palavra de Deus. Nós temos tantas vozes hoje. Gritando no nosso ouvido. Tantas vozes hoje. Tentando nos direcionar para um caminho. Mas amado. A única informação certa. A única voz confiável. Ainda continua sendo a voz do Senhor. E o Senhor fala com você. Através da palavra. E você precisa aprender. A ouvir a palavra do Senhor. E buscar a direção certa. Para a sua vida. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Tem aí. Andado por caminhos errados. Tomando decisões erradas na vida. Porque não busca a informação da palavra do Senhor. A única informação que pode. Direcionar de fato você. E dirigir você para o reto. Os caminhos do Senhor. E dar a você. A boa. Perfeita. E agradar. Vontade do Senhor para a sua vida. E ajudar você. A trilhar um caminho. De milagre na sua vida. É a palavra de Deus. Continua sendo a palavra de Deus. A fonte confiável. A fonte verdadeira. Para trazer o milagre de Deus. Sobre a nossa vida. Dando-nos direção. De como andar. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Não fique vivendo de Reels. Não fique vivendo de Tik Tok. Não fique vivendo de informações. Quebrada. Tem gente que vive de informações. Ali. De três minutos apenas. E faz aquela informação. Pauta da sua vida. Amado. Se aprofunda no relacionamento. Com a palavra de Deus. Leia-a exaustivamente. Entra na presença dele. Lendo a Bíblia. Eu fiquei muito feliz. Hoje. Que eu recebi uma informação. De que um jovem. Vai se batizar agora. Dia 17. E ele já leu a Bíblia. Duas vezes. Está lendo para a terceira vez. Eu fiquei feliz. Por quê? Porque essa pessoa. Está buscando informação certa. Da fonte certa. E confiável para a sua vida. A palavra de Deus. Você está entendendo? O segundo altar. Que precisamos restaurar a nossa vida. É o altar da entrega. Abraão. Uau. Abraão. Recebe a visita do Senhor. E a Bíblia diz que Abraão foi provado por Deus. E Deus prova, amado, a gente naquilo que é mais importante para nós. Deus prova a gente naquilo que tem mais valor para nós. Deus fala para Abraão. Abraão, pega o seu filho Isaac. O filho da promessa. E me ofereça em sacrifício no altar. Eu fico pensando. Abraão levantou bem cedinho. Mas ele passou a noite de sofrimento. Que sofrimento que Abraão passou aquela noite. Afinal de contas, Isaac era o filho da promessa. Isaac era o projeto de Abraão. E o projeto de Deus. Isaac significa continuidade ao seu legado. Isaac significava que ele, Abraão, ia ter uma descendência legal pela frente. E agora Deus vem e pede tudo para Abraão. Pede o mais importante para Abraão. Que sofrimento. Amado, sofrimento é algo misterioso e divino. É algo estranho e sobrenatural. Como que Deus trabalha na nossa vida através do sofrimento. E a pessoa só vai entender o sofrimento quando ela para de orar, pedindo para se livrar do sofrimento e começar a agradecer por ele. Quando essa pessoa entra nesse ponto de vida. Ela encontrou a verdadeira paz. A sua alma é invadida por uma convicção de Deus genuína. E nada nessa vida vai roubar aquela paz. E ela sente no meio do sofrimento a presença de Deus cuidando e guardando a vida dela. É nesse ponto que o sofrimento cumpriu a sua missão. Porque ele tem uma missão para cumprir a sua vida. Levá-lo ao altar da entrega. Abraão foi lá e entregou. Tudo o que era mais importante para ele. O seu maior tesouro. Jesus disse em Mateus 6, 21. Aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Amado, quando você pega o seu tesouro, o seu maior tesouro, e coloca no altar, significa que no altar está o seu coração. No altar está a sua vida. No altar está tudo o que você tem e tudo o que você é. Quando você chega nesse ponto, você vai chegar no ponto que Abraão chegou e Deus disse para Abraão. Abraão, agora eu sei que tu me amas. Eu não vou negar nada para você, Abraão. Amado, para você ter tudo de Deus, Deus precisa ter tudo de você. Quando Deus tem tudo de você, você poderá obter tudo de Deus. O altar da entrega, ele é extraordinário. Porque leva você a compreender que Deus está no controle da sua vida. E que quando Deus pede algo para você, Deus sabe o que está fazendo. E Deus sabe aonde quer levar você. Você está entendendo? Quando você tem essa informação do céu. A sua vida nunca mais será abalada por qualquer tipo de sofrimento. Pelo contrário, você vai entender que as circunstâncias adversas dessa vida, só vão ser usadas para te conduzir para um propósito maior. Deus. Deus. Deus quer que você entregue. Entregar não é fácil. Mas quando você entrega, você obtém tudo de Deus. O terceiro altar. É um altar interessante. É o altar de Jacó. No capítulo 35 do livro de Gênesis, Jacó passa por uma situação estranha. Ele diz assim, E levantando-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. E que foi comigo no caminho que tenho andado. Jacó aqui já tinha trilhado uma boa parte da sua vida. Jacó aqui já tinha prosperado sobre a terra. Jacó aqui já tinha seus doze filhos, as doze tribos de Israel. Jacó aqui já tinha alcançado toda a prosperidade que um homem poderia alcançar naquele momento. Jacó tinha tido todas as promessas que Deus tinha feito para ele. A aliança que Deus tinha feito com ele, Deus cumpriu porque Deus não falta com a sua aliança. Mas Jacó descobre nesse momento que a sua vida estava em falta. Jacó descobre nesse momento que havia coisas que ele precisava consertar. E Jacó fala assim, vou voltar lá atrás. Lá atrás, por quê? Porque lá atrás quando eu saía da casa do meu pai, porque o meu irmão me perseguia. Eu fui para o deserto e estava sozinho. E lá no deserto quando eu deitei a cabeça sobre uma pedra. Eu tive um sonho. E o sonho tinha uma escada que ligava o céu e a terra. Eu descobri que Deus está no céu, mas quer se comunicar com a terra. Deus está no céu e quer se conectar com a terra. Deus está no céu, mas quer trazer informação para a terra. E naquele momento eu peguei um anseite e derramei sobre aquela pedra. E disse, Betel, casa de Deus. Aqui Deus se conecta com o homem. Aqui Deus fala com o homem. E eu fiz aquele lugar, Betel, lugar de encontro com Deus. E naquele momento, meus queridos, Deus fez uma aliança com o Jacó. E Jacó fez uma aliança com Deus. Ele disse, Senhor, se tu fores comigo nessa empreitada. Eu começo agora. De tudo que o Senhor me deu, eu daria o dízimo. E Deus foi fiel para com o Jacó. Mas Jacó falhou com Deus. Mas chegou um ponto de decisão. E o altar chamou o altar da decisão. É o altar que você tem que voltar lá atrás. E fazer o conserto com Deus. Tomou uma decisão. Jacó voltou lá e fez. Eu vou fazer de novo um conserto com Deus. Eu vou voltar no lugar que Deus me apareceu. No começo da minha trajetória. Sabe, tem muita gente. E Deus falou isso comigo. Tem muita gente que começa uma trajetória com Deus. Começa a andar com Deus. Mas de repente, se perde no meio do caminho. De repente, deixa outras coisas ocuparem o lugar de Deus. Não tem mais uma vida de devocional. Não tem mais uma vida de leitura da palavra. Está levando a vida espiritual e a vida cristã meia boca. E não estão vivendo de fato com Deus. Muitas pessoas estão sendo abençoadas por Deus. Muitas pessoas estão aí ainda na igreja servindo a Deus. Mas aí a vida está meio esfria. A vida está meio distante. Mas amado, Deus te convida hoje para consertar o seu altar. O altar da decisão. Eu quero voltar a servir a Deus de todo o coração. Tomar uma decisão. O primeiro altar. É o altar que você busca a direção de Deus para a sua vida. O segundo altar. Que você tem que restaurar o altar da entrega. O terceiro altar é o altar da decisão. Eu tomo uma decisão. Eu vou seguir a Cristo. Custe o que custar. Se precisar consertar. Eis-me aqui de novo no altar. Eu vou seguir a Cristo. Consertou o altar. E assim quando Elias. Pegou o altar que estava em desuso. O altar que estava em ruínas. E restaurou o altar. Elias colocou o sacrifício sobre o altar. Colocou a lenha. Fez um rego em volta do altar. Encheu de água. E a Bíblia diz que Elias olhou para o céu. Diz Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Deus que responde. Deus que fala. Deus que tem informação certa. Responde agora do alto. Que só tu és o Senhor. E o fogo desceu do céu. Consumiu a água no rego. Queimou a lenha. Consumiu as pedras. Tudo que estava no altar. Foi queimado. Por quê? Porque Deus responde do céu. Para a terra. Deus responde do céu. Para a terra. Se você precisa do milagre. Da sua vida. Você precisa da resposta. De Deus. Do céu. Para a terra. A única coisa que eu penso. Que quando o fogo desceu. Sobre as pedras. Sobre a lenha. Sobre o rego. A coisa que permaneceu. Foram as pedras. O texto diz que a pedra também foi consumida. Mas a pedra foi na verdade transformada. Num novo elemento. Deixa eu falar uma coisa para você. Meu querido. Minha querida. Quando o fogo de Deus desce sobre a sua vida. A sua vida é transformada. Quando o fogo de Deus desce sobre a sua vida. A sua vida não permanece mais a mesma. Porque Deus veio sobre você. E mudou totalmente o seu ser. Amado. A transformação do fogo. Consome toda a impureza de nossas vidas. Eu no altar. Eu me coloco no altar do Senhor. Para ter a minha vida transformada. A minha vida mudada. Quando Deus respondeu. Com fogo. Elias chega para Acabe e diz. Acabe. Corre agora. Porque agora você tem a informação do céu para a sua vida. Corre agora. Porque a chuva vai te pegar. Acabe e saiu com a sua carruagem. E Elias subiu ao monte do Carmelo. Aleluia. Chegou lá no monte. Amado. Amado. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem a informação certa. Não olhe para as circunstâncias ao redor. Quem tem a informação certa. Não olhe com os olhos naturais. Quem tem a informação certa. Só olha com os olhos espirituais. Elias não olhou para o céu. Elias olhou de joelho. Com seus olhos fechados. Disse para o seu moço. Lá no monte. O que você está vendo? E o moço olhou e disse. Não vejo nada. O céu está limpo. Segunda vez. O que você está vendo? Não vejo nada. O céu está limpo. Terceira vez. O que você está vendo? Não vejo nada. O céu está limpo. Da quarta vez. O que você está vendo? Não vejo nada. O céu está limpo. Amado. Muitas vezes. Quando você está de joelho na presença do Senhor. Buscando a palavra do Senhor. Amado. Deus vai olhando para você. Vai testando o seu coração. A sua perseverança. A sua fé. E a sua confiança. Mas você tem que ficar firmado na promessa. Naquele que prometeu. Que é fiel para cumprir. E por sete vezes. O moço olhou para o céu. E na sétima vez. Ele disse. Eu vejo uma nuvem. Do tamanho da palma de um homem. Elias disse. É a resposta de Deus. Corre. Porque a chuva está vindo. E amado. Naquele momento. Elias. Mas que tomou um retibu espiritual. Começou a correr. Alcançou. A carruagem a cabo. Que estava muito na frente dele. E chegou primeiro no lugar. Sabe por que amado? Porque quem tem a informação de Deus. Chega primeiro. Quem tem a informação de Deus. Recebe o milagre dele. Quem tem a informação de Deus. Tem a sua vida mudada. Quem está esperando o milagre de Deus aqui. Quem está recebendo a informação do céu. Fica de pé no seu lugar. Em nome do Senhor Jesus. Jesus. Amém. 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 Obrigado.